Olá pessoal, estamos nós aqui junto ao Poço Negro, aqui em Rio Mau e como se pode ver aqui a devastação dos incêndios do ano passado é generalizada, vê-se por todo lado, tudo queimado, mas ao mesmo tempo a natureza é assim e passado um ano está tudo praticamente a renascer das cinzas, é mesmo essa palavra e estamos aqui a percorrer aqui um caminho que nem sequer está marcado porque deparamos ali com uma igreja, penso em ser uma igreja que foi completamente ardida pelos incêndios e vamos aqui, está ali o Pedro e o Central, ali à frente, a orientar Opa! Estão ali, vamos ali, aquilo parece uma igreja Vocês podem ver ali, à frente Pelos vistos o padre foi a Roma e não há padre para ninguém Vamos ver o que é que se passa E aqui no meio do nada encontramos esta capela que infelizmente ardeu Vamos aqui ver, olha, temos aqui a data 156 Nossa Senhora das Graças Vou tentar ver se conseguimos ver aqui por dentro, cá para dentro Assim, está tudo Está tudo queimado, alubiu isto tudo por causa do incêndio, certamente Podem ver aqui tudo Também tem uma aqui deste lado, vou aqui ver se consigo Por esta janela, ver se vejo lá para dentro Olha o altar, penso que se consegue ver aqui um bocadinho de um altar Assim, mas está tudo desfeito O incêndio, os incêndios Estão sem população Ficaram uns baratos dos avós Os avós morreram Os avós morreram Está aqui é que deve dar para ver bem Ora bem, estamos aqui no meio do nada E encontramos este edifício Junto a uma casa aqui Este edifício abandonado Vamos onde? Vamos lá Quem vivia aqui, o que é que faziam? Para que servia? Estas casas tão antigas E mais ali além Como é que estas pessoas viviam aqui No meio do nada mesmo Literalmente Que espetacular Natureza Ali estão as outras casas E ali estão as outras casas E ali estão as outras casas E agora à tarde Decidimos subir um bocadinho mais à frente a Rio Mau Já no concelho da Rio Já no meio da frente a Rio Espero que o vento não esteja a atrapalhar muito O sol Mas vamos ver De manhã fomos à Praia de Melres Ou junto à Praia de Melres Inclusive hoje à tarde O Caribe vai estar apetendo Uma riel Que já fez um live streaming Vou deixar aqui o link Para vocês quiserem ver Sobre um bocadinho Do caminho que viemos aqui fazer E hoje decidimos vir aqui outra vez Para descer finalmente Do Poço Negro E Estão usando uns trilhos Extremamente bonita E Como podem ver Aqui uma vista maravilhosa Dois caminhantes aqui Sempre 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 A caminho de Fátima acho eu Mas pronto Vamos lá ver E Uma vista maravilhosa Vou falar do Poço Negro Agora que vamos tentar ir lá Para ver se conseguimos Vou pôr aqui a ver se eu consigo Ficar ali para baixo E vamos tentar ir ali Encontrar o Poço Negro Vamos ali o Pedro Mas aí dá para pergulhar? O Central ali Pronto para pergulhar Caminheiro E vamos ali tentar ver O que é que se passa ali à frente Se tem ali alguma coisa Só para vos mostrar também Um bocadinho Isto Umas pedras aqui Vamos por aqui Sim E vamos ver Se consegue ver aqui o Poço Negro O Poço Negro O Poço Negro E eu vou vos mostrar lá em baixo fica O Poço Negro Outra vez fomos por ali Por aquele caminho que tem ali à frente E fomos dar lá em baixo Mas não chegamos ao Poço Vamos ver se hoje conseguimos Vamos ver se hoje conseguimos E ao Poço Vamos já ver Andá ali Estão ali os miúdos lá em baixo A descer E vamos nós tentar essa aventura Ok pessoal Estamos aqui O Central está aí Atrás da câmera agora A filmar O Pedro está a averiguar ali O que é que se passa ali para baixo Estamos a meio do caminho Na descida Do Poço Para o Poço Negro O Poço Negro Vocês têm que dar aí uma Uma giradela aí Para ver aí o O pessoal Aí o que é que se passa E podem ver Está ali o pessoal lá a tirar Agora se tirar ali o pessoal Tem ali uma cascatazinha Tem ali Tem que ir à volta Uma Uma escarpa Enorme E Vamos continuar a descer Por aqui abaixo O Central não sei se vai ter condições Está de chinelos Quer deixar os chinelos aí para alguém Central Mostra aí o pessoal O que já descemos Vamos já continuar a descer E a gente já vos vai mostrar O que é que se passa lá em baixo E se vale a pena vir até aqui Dar uns mergulhos ou não Até já E vamos nós a descer Como vocês podem ver Aqui o caminho É um bocadinho precário Mas pensávamos que era pior O que é pior O que é que está Sinceramente Pensávamos que isto ia ser bem pior Vamos aqui descer Opa 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 Já se houve ali a água A cair Já se houve ali tudo Opa 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 Esperemos Que haja uma surpresa Quando chegamos lá em baixo Muita pedra solta Muito calor Mas vamos ver o que é que nos espera Tragam chinelos Tragam chinelos Calções curtinhos Ou salto alto Ou salto alto Exatamente É o top Aqui O salto alto é o ideal até E Estamos quase acho eu É aqui É aqui É aqui Tem aqui Ora nem mais Está aqui A verdadeira cascata Estava muito escuro ali Agora já se consegue ver melhor Por aqui Opa Que se veja E aqui estamos nós No verdadeiro river Begadinho Para não cair Opa E aqui Estamos nós O Pedro já encontrou ali onde mudar a cabeça Já estava com a raiva E estamos aqui num sítio espetacular No meio do nada Perdidos E com água aqui Cadê d'água E vou aqui Opa Espeitacular O caminho lindo Um sítio espetacular Apesar de Não ter sido Muito, muito, muito Fácil cá chegar Mas Mesmo assim Conseguimos Aqui uns passadetes Onde está ali Ainda o estão E vamos lá só Ver aqui um bocadinho Um sítio espetacular Espeitacular 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 E tem ali uma grande cascata Estou aqui Estou aqui Para vocês verem melhor Estou aqui Por aqui Uma cascata E aqui Aqui está ela Um sítio Bem Chegamos aqui Chegamos aqui ao Poço Negro Aqui está ele O famoso O famoso Poço Negro Vou-vos mostrar aqui Um bocadinho A ver Aqui não se vê muito Por causa do sol Mas pode-vos apanhar ali Um rico sol Alguém se atirou ao banho Pessoal aqui Estas cartas Aqui O mundo à vento Vou mostrar aqui Tudo aqui à volta E vamos ali De cima Vamos ver aqui Um bocadinho isto Aqui está O verdadeiro Poço Negro Vamos ali em cima Só para vos mostrar Do outro lado Aqui um parcelicinho E tudo Espeitacular Olha 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 aqui Saiu Olha Parabéns pessoal Aqui à beira do Poço Negro Muita água Muito calor Muito calor Muito calor A pessoal Olha Venham até cá Dragam-me sapatilhas Dragam-me sapatilhas Dragam-me chinha-brilhos A coisa já vai funcionar Finalmente Depois desta descida Conseguimos finalmente chegar ao Poço Negro Não Um O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Vai lá que irá! Estás aí! Não estás a ver? Vai lá pescá-lo! Estamos aqui no Poço Negro. Foi pedido um salvamento para os óculos. Miguel vai-se aventurar a ir buscar-los. Descalça-te que é melhor! O pior é que está a fazer bem. E muito bem! Chegou aqui a equipa de salvamento. Estamos unidos. Só que o sol debaixo de água não tem utilidade nenhuma. Há aqui buscar-los. Cá está! Cá está! Cá está! Poço Negro. Até óculos. Está aqui Miguel! Até óculos. Temos de tudo. Água fresquinha. Cascatas. Lagoas. Óculos de sol debaixo de rochas. Cá está! O Miguel ainda continua perdido. À procura dos óculos. À procura dos óculos que já aqui se encontram. Óculos foram mais rápidos que o Miguel. Cá está! Os famosos. Cá está! Obrigou o meu menino a tomar banho. Tantos anos sem tomar banho. Tantos anos uns óculos. Miguel estás vivo? Miguel! Estás vivo? Miguel! Estás vivo? Miguel! Loucura! Sempre atrás dos óculos. Não encontrando os óculos vai-se mandar lá abaixo. É um buraco mesmo! Se ele que vai-se mandar tem-o é só o Poço Negro. Está para tudo já. Que ele que quer é os óculos. Que ele que quer é os óculos. Já levanta rochas. Manda árvores abaixo como podem ver. Estas duas. Foi o Miguel que os mandou abaixo à procura dos óculos. Cá está ele. Eles são as famosas árvores. Estas duas. 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 Obrigado.